Olá, bom dia. Tenho uma semana de férias em Hade Férias. Hoje decidi falar e homenagear as pessoas que morreram na ilha, na zona de Bolívia, na Grécia, na zona, ele chamava-se Maí. É o nome da modalidade onde minhas pessoas morreram. E nós enviamos isso, lembra-se da tragédia de Pedrógão Grande. A tragédia de Chuproganeiro e foi terrível. E desta vez foi a Grécia, na zona de Maí. M-A-E-I. Coisas terríveis. As pessoas fugiram para o mar. Muitos morreram afogados porque não sabiam nadar. E iriam fugir do fogo. Eles adiziam fogo assassino. E é verdade. É inerdiável. Eu agora estava a ver em Ernesto. E, nessa tragédia, a delinha, oi, a delinha do animal, fugiu e foi parar na docena. Foi-lhe andando e chegar a uma rocha no meio do mar. Onde Elma evalui horas e horas para ser encontrada. Porque Elma e a Dona iam a fugir. Ele era fogo e o medo de Elma. Então a revampou uma hora. Ela fugiu e foi para a praia. Foi para a praia. Pensou. Para a praia. Andou em uma rocha. E estava no meio do mar. No meio. Sim. No meio do mar. Conseguiu. O instinto do animal era salvar-se. E a Dona iam a fugir. Não sei se ela não disse a animada. Mas sim. E a Dona pôs mais a desmobrou a dela. Ela rocha no meio do mar. O sofrimento das pessoas. As eu vi ali. As pessoas e o vás eram homens. E foi para um penhacho. E daí do penhacho saiu para um ar. E morreu. O medo de morrer em ocidado. Ou o fome. E eu vou morrer no mar. Era já a dizer. Ele passa salvo e é. Ele não passa. Isto é só um filme de terror. Eu nunca passei. Ele era nunca passar. E hoje falo dessas pessoas. São meninas e áreas. As pessoas que morreram em Portugal. Foram algum grande. No ano passado. Já fiz um ano. Foi uma origem. O amo. E agora. A da Grécia. Era homenagear a eles. Uma homenagem. Um sentimento. As famílias. Que perderam os seus familiares. Aí por último. Também vi. Uma notícia. Um menino. E um azar irlandês. Estava. Em azar. Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Um monte de irlandês. Vem azar em Portugal. Em Portugal. E foram para a igreja. Para a mesma qualidade. Passaram o Adnoel. Estão. E acho. Eles ao ingirem o fumo. Ou a ser empanhado com os fogos. Separaram-se. Ainda. Ela. Ainda. Emocifou. Pós-piavo. Emocifou. Pós-piavo. E o marido. É uma das pessoas. Que são desaparecidas. Eu vou resumir. Ele ao livro. E. Mas. Não sei. Se esse rapariga. Já. Encontrou. O marido. E era jovem. A mãe. E. Ales. E. Inacrediáveis. Só. Em paz. E. Sabe. E. Hoje. Eu. Os. Fala. Sobre. Emocionou. O mundo. Por isso. Se. Beijinhos.